Fala Tchê! Está iniciando mais um vídeo gaita assado. Hoje uma receita especial para sobremesa, para depois do churrasco, aquele abacaxi com mel e canela. Fica ligadito que está iniciando mais um vídeo gaita assado. Buenas! E nós vamos fazer então um abacaxi, um abacaxi no espeto e assado na churrasqueira. Eu escolhi um abacaxi não tão maduro, ele pode ter essa acidez, porque a gente vai adicionar açúcar, a gente vai adicionar canela em pó. Na verdade, o açúcar, eu descobri, testei e gostei muito de adicionar mel. Então esse é um mel bem puro, inclusive lá da minha mãe e do meu pai, que a gente vai utilizar. Vai utilizar a canela e agora a gente inicia então o processo de descascar o abacaxi. Vamos lá então? Está descascado então. Essas pontinhas aqui podem tirar, mas não é obrigatório, não fica ruim. Na hora de comer não fica ruim. Então é bom que até a gente não tira tanto da casca essa parte externa do abacaxi. Tem também vários formatos que a gente pode fazer, a gente pode fazer ele inteiro. Hoje eu vou fazer, já que a gente está num clima de medalhão aqui, vou fazer medalhões então desse abacaxi também. Então eu vou colocar ele no espeto depois, os dois dedos. Está feito aqui. Então nós temos o abacaxi cortado. Vamos adicionar primeiro então a canela, para a gente dar o saborzinho que fica tão bom aqui com o abacaxi. Pronto, está colocando canela, vai dar um sabor especial nesse assado aqui, esse abacaxi na churrasqueira. Segundo então, vamos dar o que dá a doçura do negócio, que é o nosso mel. Também não precisa economizar muito, é uma coisa que cai bem, fica bom. Isso aqui dá uma foto, né tio? Viradinha para o outro lado então. Então colocamos o mel. Está temperado o nosso abacaxi. Agora a gente vai fazer então, dá para fazer os dois espetos também do abacaxi. e depois a gente leva lá para a churrasqueira. Aqui temos o nosso primeiro espeto. Vou fazer o segundo. Muito bem. Outra foto, né tio? Olha que coisa linda. Espeito. Espeito com os pedaços maiores. Canela e mel. A gente vai levar lá para a churrasqueira. Daqui a pouco a gente volta para ver como é que ficou. Pronto pessoal, então está feito o nosso espeto aqui. Com abacaxi, com mel e também com um pouquinho de canela em pó. Está saindo uma fumacinha como vocês podem ver aqui. E a gente vai para a hora, a melhor hora de todas. Dá para servir de várias formas, lembrando a todos, né? Tem muitas pessoas que gostam de chegar com um espeto, tirar um medalhãozinho. Tem pessoas que gostam de deixar um medalhão um pouco maior, dá para tirar uma lasquinha também. Dá para colocar de novo no fogo. Por fora ele fica às vezes bem dourado. Por dentro às vezes fica um pouquinho branquinho. A gente fez um medalhão simples. Eu vou fazer, eu vou tirar uma lasca. Como é o padrão de churrascaria. Um perto. Uma delícia. Doce. Acidez do abacaxi estava especial. Canela que dá aquele gostinho. Não te esquece de acompanhar nossas redes sociais. Dá o like nesse vídeo também. Não deixa de seguir o nosso Instagram, nosso YouTube, nosso Facebook. Gaita e assado. Até o próximo vídeo. Valeu!